Oi, tudo bem? Receita de hoje vai ser um smoothie, um batido bem gostoso, bem saboroso, não vai adição de açúcar e é excelente para você tomar no seu café da manhã, que daí vai dar uma saciedade para o resto do seu dia. Fácil de fazer, dá uma olhadinha! Música Ele fica bem cremoso, uma delícia! Toma ele bem geladinho, fica uma delícia! Espero que tenham gostado, até o vídeo de amanhã! Beijo!